Vamos começar esse vídeo de sabadão com a canete do Bastia, Bala de Prata, SW4 92. Senhoras e senhores, está aqui o serviço especialíssimo de revisão de câmbio. Revisão do câmbio manual de SW4 1992. Está aqui a carcaça do câmbio pronta para receber as peças novas. Aqui estão as peças da penca de grenagens, certo? Aqui está o eixo original que a gente conseguiu. Made in Japan, 33, 321, 35, 311, Made in Japan. O eixo original que a gente conseguiu para ela. Os rolamentos originais. A grenagem da quinta original está aqui ela aqui. Jota Made in Japan, 33, 336, 28020. Está aqui, senhoras e senhores, ferramental para fazer a montagem do câmbio, alicate, retentores, já falei algumas vezes, retentores originais. Olha aí, todos originais. As travas originais. Certo? Então está aqui. Esse aqui é o serviço do câmbio da bala de prata. Vocês estão vendo? Olha a higienização dessas peças. Como eu já falei para vocês, a gente vai entregar para todos vocês um protocolo água com açúcar. O Bastil já é a segunda vez que ele vem fazer brutal aqui. Já é a segunda vez que ele está fazendo motor. Porque da primeira vez que fizemos motor, infelizmente aconteceu um incidente e andou sem água. Tivemos que fazer novamente agora. E dessa vez ele falou, vamos fazer o motor e o câmbio e deixar ela agora sensacional. Então está aqui, senhoras e senhores. Olha a higienização dessas peças. Olha isso. Olha aqui. Cada detalhe, senhoras e senhores. Cada detalhe. Cada detalhe deste serviço. A carcaça foi lavada, pintada e higienizada. Olha aí. Este é o protocolo água de manutenção. Esta aqui é a famosa trava da quinta. É da quinta? Esta, deixa eu ver se é da quinta. É esta. É esta mesmo. Esta aqui, esta trava aqui. Se ela ficar folgada, começa a escapar a quinta. Você tem que trocar esta trava aqui. Olha aí. Retentores. Arruela de encosto. Rolamentos originais. Rolamentos originais. Sensacional. Senhoras e senhores, como eu já expliquei. Repito. Certo? Repito. Para você conseguir essas peças originais assim. Aqui que está a questão da demanda, o tempo para chegar. Certo? Para conseguir qualquer peça. Qualquer. Tem aqui na rua. Tem na verduraria ali. Tem no açougue tem peça comum. Peça original aí é difícil. Esse eixo que estava nela. Que é esse aqui. Que fizeram uma solda nele aqui. Está vendo? A gente teve que cortar e colocar. Mas chegou um original. Olha aqui. Sensacional. Né, senhoras e senhores? Sensacional. E aqui. Para complementar o motor. Prontinho. Olha aí, Bastir. Motor pronto, senhoras e senhores. O motor está montadinho aqui. Já vai voltar para a camionete. Show de bola? Olha só. Nota 10. Então, está aqui o motor pronto. No jeito. Certo? Já está pronto. Esse é o protocolo agro de montagem de motor. E, inclusive. Vocês estão vendo o vídeo do câmbio. Vai ser um vídeo de sabadão. Estão vendo o vídeo do câmbio do motor. Tem um vídeo completo. Com a montagem do motor. Um tutorial como a gente monta o motor de modelo Garboso aqui. Beleza? Com aperto técnico e tudo. Olha só. Então, o motor tem o vídeo completo. Eu não sei se foi antes ou depois desse vídeo do câmbio. Acho que ele irá ao ar depois. E aqui. As peças do câmbio que vão começar a montar. E quem melhor vai montar do que ele mesmo. Filho de Donald Salete. O menino mais chinês do mundo. O mago da transmissão. O super herói da águia. Menino chinês. Isso aí. Vocês vão acompanhar esse vídeo dessa montagem de câmbio. Puxa a vinheta. Senhoras e senhores. Saudações. Aqui que eu falo, Leandertão. Falamos direto da Gantomecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA. Vamos começar mais um vídeo do BDA. O seu canal de caminhonetes classe A. Sim. O seu canal preferido. O seu canal número 1. Assista o vídeo e fique fã. Não tem como você de vir. Não ficar fã. Senhoras e senhores. Como vocês viram na introdução do vídeo. Vamos mostrar a montagem do motor da bala de praia. O menino chinês já montou a penca de engrenagens. Hoje foi um dia de correria santa. Vocês estão vendo que eu estou apaisando? Pois é, eu estou apaisando porque eu tive que resolver outros problemas externos. E aí a gente vai apaisando. Mas agora estamos aqui agarrados na orelha. Eu tinha que fazer essa tomada aqui. Só depois eu perdi esse momento aqui. Que o menino chinês é uma máquina de mensagem da transmissão. O filho de dona Celeste está ali rindo. Ele ri. Não está filmando, ele ri. E vira a campanha e ele fica sério. Beleza? E mais, sabe quem está aqui? O Ed Carlos Prudente. Daqui a gente... Eu vou mostrar já já o câmbio. O Ed Carlos está ali, ó. Acabou de chegar... De vir buscar a caminhonete dele, olha aí. Beleza? Estamos dando aquela emperequetada final. Pessoal explicando para ele aqui. Olha o Ed Carlos aí. Fala, Ed Carlos. Olá, combatentes. Garrado na orelha. Concluindo o serviço, graças a Deus. Olha lá. A gente se colocando os adesivos ali. Certo? Dando aquele talento. Nota 10, hein? Nota 10. A caminhonete ficou nota 10. Vocês têm que ver que está... Bom, deu para ver aqui. Durante todo o serviço. Algumas peças foi pedido depois. Enfim. Mas agora está protocolizada. Show de bola? Vamos encerrar aqui. A caminhonete do Ed Carlos Prudente. Mas vamos lá agora que eu quero mostrar para vocês. O câmbio. É, o câmbio do Bastille. Olha lá. Vocês estão vendo aqui, senhoras e senhores? Eis o câmbio do Bastille. Olha só. Nota 10, né? Olha isso. Olha só. Agora a penca de Gnagy está montada aqui. Está no lugar. Bem nesses dois alojamentos aqui. Aqui já está com a pré-lubrificação de graxa azul. Vai as hastes dos garfos. Certo? Vamos lá aqui. Olha a ingragem da quinta nova aqui no lugar. A trava da quinta nova que eu mostrei para vocês. Certo? Então, não fique arrancando. Essa aqui não é não, né? É a do câmbio, né? Então, aqui é o seguinte, senhoras e senhores. Talvez. Muito talvez. Mas tem uma certa probabilidade de... Vamos lá. Deixa eu passar para lá de cá. Essa engrenagem aqui é nova. Novinha e tal. Medidas exatas. Essa aqui está lá desde que o câmbio foi trocado, né? Certo? Então, existe a possibilidade de quando essas... Até essas duas engrenagens se assentarem, fazer um roncadinho. Mas isso é normal. Certo? Ou você troca todas as engrenagens, que aí também se torna proibitivo revisar um câmbio. Né, senhoras e senhores? O câmbio é outra coisa. Aqui é original. O original é original. Certo? Então, não precisa trocar. E ela, aparentemente, não tem nada. Mas tem aquele micro desgaste, certo? Que ocorre devido ao atrito das peças, enfim. Tirando isso, o resto está 100%. Os rolamentos todos novos. O eixo eu mostrei para vocês. Que a gente colocou novo. Devido a solda que fizeram justamente aqui na igreja da quinta. Que com certeza deve ter quebrado a trava e quebrou o eixo. E soldaram aí na da quinta aqui. Certo? Porque aquela solda estava na igreja da quinta e no eixo no lugar. Aqui, ó. Ó a solda aí que a gente teve que cortar com a... Teve que cortar com a lixadeira para tirar ela porque foi soldado lá no lugar. Impressionante, né, senhoras e senhores? Cada uma. Aqui as hastes que serão montadas lá. Olha o talento deste menino chinês das peças. Olha isso. Acho que o Bastir fica emocionado nesse momento, né? Aqui o eixo que foi trocado. Olha lá. Certo? A segrenais estava montada aqui, ó. Olha lá. Soldaram ela lá. Enrolamentos. Então tá aqui, ó. O câmbio. Ferramental de montar câmbio. Tá aqui, ó. Menino chinês. Olha aí. Que beleza. Ferramental de montar câmbio. Então, nunca vi essa ferramenta. É, meu amigo. Gostou? Então, vamos agora montar tudo. Certo? Colocar um óleo novo. Vai ficar top. Então tá aqui, ó. Câmbio. O motor eu já mostrei também, né? Não, mas eu não me canso de mostrar esse motor, senhoras e senhores. Olha isso. Eu não me canso de mostrar, de mostrar este motor. Olha só. Ficou style. Ficou style demais. Mostra ele por cima. Então, é isso. Show de bola. Olha lá. Equipe de finalização de serviço. Então, não finalizou ainda. Finalizou. Mas aí, a gente levou para lavar. Andou com ela hoje, antes de entregar a pôr de Carlos. Lava na chuva. Então, tá dando aquele último talento final ali na caminhonete. Olha lá. Certo? Todo mundo ali, companheiro de Carlos, conversando com ele. Gente boa demais, gente de Carlos, hein? Gente boa de Carlos, gente boa todos vocês que vêm aqui no BDA 4x4. É por isso que a gente vai entregar para vocês nada menos que isso. Certo? Nada menos que isso aqui, ó. Isso aqui, senhoras e senhores, é o protocolo águia com açúcar. Olha lá. Sobe demanda a tempo. Vocês estão vendo que a gente está usando tudo peça original. Então, e o mais difícil, o mais difícil, não. Tão difícil quanto pedir a peça é identificar a peça. Esse câmbio da C4 é diferente do modelo Garboso. O difícil é identificar, você barra, catálogo, NED, pega a referência, vai precisar o tamanho. Faz tudo aquilo, gente. Vocês acham que peça é... Rapaz, precisamos usar vários recursos. Vários recursos para identificar, para pedir certinho, para não chegar errado aqui. Que nem vocês viram que chegou errado a engrenada a bomba de óleo do Barty. Vocês viram no outro sábado passado, se eu não me engano. Então, falando nisso, está aqui a Geralda. E a Geralda está aqui, já está esperando. Já está na fase de montagem. Vai chegar a peça do câmbio para ela também. Essa peça do câmbio demora um pouco. Vai chegar a peça de câmbio, peça de motor. Está tudo pedido já. Certo? Os almocedores já estão no lugar de novo. O diferencial dianteiro também já está no lugar, que eu mostrei. Viu, Eduardo? Vou mostrar para o Eduardo aqui. Ah, o condensador do arco estava também em estado deplorável. Aí eu fiz o que? Pedi também o condensador, um radiador, condensador, tudo novo aqui. Show de bola? Eu do Barty, ah, do Barty não. O Edicardo está ali, olha lá. Ah, o Edicardo, olha aí. Sensacional, né? Então, é isso aí, senhores. Hoje, esse vídeo aqui focado aqui no câmbio do Barty. E tive o do... Vamos acompanhar aqui, vamos acabar ele certinho e show de bola, beleza? É isso aí. Vamos falar a verdade. Olha que câmbio style, senhoras e senhores. Ô, Basty. E aí, Basty. Você está se emocionando, né, Basty? Você não está... O coração está se aguentando aí, Basty. Olha essa revisão de câmbio aqui. Olha isso. Agora as hastes dos garfos que fazem a troca aqui. O menino chinês, o mago da transmissão, agarrado na orelha. Olha só. Assim que ele acabar de montar tudinho aqui, a gente faz aquela simulação de engate de marcha, para vocês entenderem os conjuntos trabalhando. Olha lá. Olha ele. Até a colocada de mola dele é elegante, senhoras. Charmosa. Olha que ele solta a mola aqui na engrenagem. É bonito de ver. Olha isso. Caramba, rapaz. Dessa vez ficou topo, hein? Me ensinei isso. Ficou topo demais, uai. Olha lá. Ali colocando a molinha, né? A molinha, a esfera e a trava ali do garfo. Toda vez que a gente monta o câmbio manual, a gente gosta de mostrar para vocês como que as marchas se engrenam. Aqui está a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, ré. A ré é a única do dente reto na engrenagem, beleza? Ou seja, essa aqui, ela está aqui, está aqui. A que tem o dente reto é a engrenagem, é a ré. É por isso que ela tem aquele barulhinho. O que tira o barulhinho da engrenagem é ser inclinada assim, ó. Está vendo isso? Essa inclinação aqui que faz não ter aquele ronco de engrenagem. Está vendo isso? É, BDA 4x4, informação. Vai lá, China, põe a primeira logo para nós aí. Olha o menino chinês, vai engatar a primeira. Vem aqui, ó. Vem aqui, fica olhando. Engatou a primeira, viu aqui o cubo. Vai lá, segunda. Segunda. Olha lá, segunda. Vem para cá agora. E aí? Terceira. Aqui, ó. Vai, de novo. Olha lá. Terceira. Quarta. Quarta. Aquela foi terceira não. Que é quarta agora, viu? Primeira, segunda, terceira e quarta. Vamos lá. Aí a quinta é aqui desse lado, ó. A quinta é aqui. Vai lá, China. Quinta. Aí. A quinta aí, ó. Vai, de novo. Vai. Aí. Quinta. E a ré. Aqui, ó. Olha lá a ré. Engrenagem. De dente reto. Olha lá. Solta. Desengata ela e manda de novo. Olha lá. Ó. Beleza. Então vai, engata a quinta ali. Para eles verem a quinta rodando aqui, vai. Olha a quinta rodando. Olha lá. Aí. Desengata a quinta. Agora não vai rodar mais, ó. Olha lá. Desengata. Então é isso aí, senhoras e senhores. Grupo, tem que atestado e aprovado. E aí, senhoras e senhores. Gostaram da montagem do câmbio aí? Pois é. Olha o que aconteceu. Depois do câmbio todo montado, todo, 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 todo montado. Eu ainda vi essa diferença aqui. Certo? Mas a diferença era maior, ó. O dente. Depois de todo esse serviço montado do câmbio que vocês viram, a gente descobriu que o eixo tem uma diferença aqui no entalhado. Olha aqui. Acredita nisso? E agora... Vai ter que providenciar um eixo novo desse. Acredita nisso, senhoras e senhores? Rapaz, nós temos que ter amor na profissão, né? Nesses momentos tem que ter muito amor na profissão. Eu realmente... Ninguém pensou de medir aqui, ó. Agora tá fácil de ver a diferença, ó. A grossura do dente, ó. Eu vi isso aqui e falei... Mas não pensei de medir o dente. É. Acontece. Aquele câmbio todinho. Perdemos todo aquele serviço agora. E agora voltamos a estar caseiro. Agora precisa do eixo. Pra montar o câmbio novamente. Dois mil anos depois. Após mais uma longa jornada, chegou o eixo corretamente, senhoras e senhores. É por isso que eu falo que às vezes a gente tem que ter muito cuidado de fazer aquela adaptação, de trocar a quinta do modelo Garboso lá, que a gente fala que ela fica mais longa. Certo? Já desses detalhes. Eu percebi isso aqui... Mas enfim. Agora vamos montar a penca novamente. Tá aqui ele mesmo, o mago da transmissão. Menino mais chinês do mundo. Olha aí. Olha o olhar. Esse menino chinês, eu vou falar pra vocês, hein? Então tá ali, ó. Pronto que a laga segue o mesmo. Festas devidamente higienizadas. Vamos montar tudo agora. Olha lá. O eixo original. Tá aqui ele. Sete. E vamos trocar. Beleza? Aqui o câmbio da bandeirante já tá montado. Essa bandeirante já apareceu ali. Tá pronto aqui, China? Tá pronto. Tá o terminalzinho ali, né? Então tá a caixa de transferência. Tá montada. O que a gente vai levar pra fazenda. Vou mandar o óleo pra ele junto. Mandar trocar logo dos diferenciais também logo. Trocar logo tudo aqui. Que esse aqui foi uma bandeirante que apareceu num outro vídeo de tração. Que essa caixa de transferência aqui até carcaceou o lugar do eixo aqui. Agora tá aí. Tudo pronto. Não achamos a caixa de transferência nova pra montar. É pra trocar a nova inteira. Devemos comprar peça por peça. A carcaça. Tã, tã. Comprou tudo. Agora tá aqui, ó. Montado, beleza? Sensacional, né, Celso? Sensacional. Olha lá. É isso aí. Vamos embora. Vamos ver se é do Bastinha semana. Será que é do Bastinha semana na roda, Cristina? Diz que sim. Diz que sim. Senhoras e senhores. Olha o câmbio do Bastinha fechado. Olha que beleza. Vai lá. Parece novo. Então, como eu falei pra vocês. É isso que, às vezes, complica numa revisão como essa. Peça vinha. A peça já vem de longe. Já vem do Japão. Do Vietnã, da Índia, da Tailândia. Ainda chega aqui errado, meu amigo. Como era uma peça muito cara, eu tive que trocar ela. É uma peça cara e de baixíssimo giro, né? Troquei dois eixos desse W4 desse pra vida. Que isso quebra a vida toda. Olha lá. Agora, tá devidamente montado. Já vai voltar pra caminhonete. Será que a bala de prata... Vamos testar ela essa semana? Será? Não acredito, hein? Sensacional, hein? Sensacional, senhoras e senhores. E o câmbio do Bastinha tá aqui, ó. E esse aqui é o câmbio da Geralda. Olha ali, montadinha aí, ó. Prontinho. Pra voltar pra caminhonete. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha aí a bala de prata voltando à forma. À sua forma original. Bastir. Gostou aí, Bastir, do resultado? Resultado operacional positivo. Montedor de direção. Olha aí que beleza. Novinho. Motor. Esse motor está absolutamente novo. Suspensão. Olha lá. Câmbio no lugar. Olha aí. Olha o câmbio agora. Prepara-se, Bastir. Esse câmbio vai ficar tão bom. Tão bom. Uma maciez. Você vai ver, Bastir, como vai ficar. A quinta, então, quando você montar os caminhonetes e andar, quando você engatar a quinta, você vai falar, meu Deus do céu, que caminhonetaça que eu tinha, eu não sabia. Sensacional, né? Sensacional, senhores. É isso aí, ó. Vocês acompanham toda essa jornada do câmbio. Acho que daqui para amanhã, a gente deve... da partida dele, né, Messias? É. Olha aí. Os freios, o semieixo, os dois semieixos, trocou, né? Os dois. Os dois. Os dois semieixos tem que trocar, senhores. Olha aí. Você está agarrado na orelha ali, ó. Estamos olhando aqui a caminhonete. Baixa lá, pode baixar. Vamos mostrar aqui. Olha aí o gargalo, como é que está. E já que o gargalo da garbosa está... Vocês sabem como que está. Vamos fazer o seguinte. Vou tirar esse gargalo fora da bala de prata aqui. Vamos dar um talento nele. Olha aí. Vamos tirar o tanque, tirar o gargalo, tirar tudo fora. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Beleza? Vamos tirar esse tanque fora. Gargalo. Vamos ver se o gargalo está bom. Pintar ele, lavar, pintar, higienizar. Vamos... Estamos na parte reta final agora da bala de prata. Beleza? Você já se perguntou o que acontece quando o óleo diesel fica parado dentro do tanque? Olha lá dentro. Ilumina aqui. Ilumina aqui, Clara. Não tem iluminado ali. Olha lá dentro. Olha lá. Olha a borra lá no fundo, ó. Olha lá. Tá vendo? Olha aí. Por que que o óleo diesel não pode ficar parado? A canela do Bastille está parada esse tempo aí. Vou lavar o tanque de todas, tá? Acho que não lavou. Aqui, ó. Aqui é o pescador dela. Olha só. Vamos tirar esse óleo aqui de dentro e vamos colocar ele dentro de uma vasilha ali para a gente ver o que que tem dentro do óleo. Para a gente ver aquela borra lá, ó. Beleza? Então tá aí, ó. O tanque do Bastille aqui, senhoras e senhores. Olha... A borra. Ficou esse tempo todo parado aí. Que a gente não sabe quanto tempo tá parado. Isso é só 15 anos. Tirou borra. Olha a garbosa aí, senhoras e senhores. Olha os pivôs. Eita, nossa. Olha lá. Agora sim. Aí, Miljona, pode tirar ela daí, tá? Aí você pode botar ela no canto ali. Vamos liberar esse elevador aí. Tom, garbosa. Nesses tempos de óleo diesel todo cheio de anarquia dentro. Olha a remoção do gargalo da SW4, da bala de prato. Olha aí. Cara, esse aqui é a mangueira do gargalo. Ela vai montada aqui em cima do chassi, ó. Bem aqui assim. Aí ela conecta o pescoço do abastecimento com o tanque, tá vendo? Já removemos fora aqui. Vamos dar aquela protocolizada nessa peça. Pintar essa outra aqui. Olha que beleza. Rapaz, isso aqui tá 30... 32 anos aqui no lugar, eu acredito, hein? Sensacional, hein? Show de bola. Lá vai aqui tudo. Estamos na... Então, estávamos observando, senhoras e senhores. Tá na reta final, hein? Já tá tudo no lugar. Motor, câmbio, tudo no lugar. Tanque agora tá... Sensacional. Olha a suspensão aí. Batente novo. Semi-eixos novos. Vocês viram o semi-eixo durante o vídeo, né? Tem vários vídeos dela no canal aí. Procura aí. Que beleza, hein? Motor de partida novo. A gente conseguiu um motor de partida novo pra ela. Olha só. Vamos ver, hein? Ô, bala de prata vai funcionar já já, hein? Rapaz, que top. Dá uma lavada nela. Vamos dar uma emperequetada. Deixa com nós. Olha aí, senhoras e senhores. Olha como é que ficou aqui agora. Olha só. Eita, nóis. Que beleza, hein? Que beleza, senhoras e senhores. Sensacional, hein? Sensacional. Mas vamos lá agora. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ah, falar nisso. O sangue espanhol. O 75W 90 GL5 nos diferenciais. O GL4 pra caixa de câmbio e pra caixa de transferência. Estamos fazendo abastecimento dos lubrificantes agora do câmbio. Aqui é aquele tubo do motor que eu mostrei pra vocês. Novinho. Aí, Bastia. Novinho, meu chá. Ei, garra na orelha, Bastia. Olha isso aqui. Olha essa peça aqui, senhoras. Olha o gargalo. Como é que ficou agora protocolizado? Olha aí. As peças do tanque. Higienizadas. Protocolo. Olha lá. Olha a tampa aqui, ó. Olha lá. E essa aí? Essa tampa com escrito japonês aqui, ó. Olha aí. Gargalo. Ó. Esse é o protocolo águia com açúcar. Protocolo águia com açúcar. Sensacional, né? Vamos abastecer totalmente agora toda a lubrificação. Tô doido de empandar com ela. Vou lá em Cuiabá com ela, hein? Vou lá em Cuiabá, Camila do Bastia. Vamos acabar aqui, serviço. E vamos lá Cuiabazão com ela. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Muito bem, muito bem. Eu tô olhando esse serviço magnífico da bala de prata. Olha isso. Vamos baixar aqui pra gente ver esse motor lá dentro. Vamos baixar pra gente ver esse motor. Olha. Sensacional, né, senhoras e senhores? Quando vai chegando e vai chegando esse momento agora, que a gente tem que despedir. Ei, mas dá uma saudade. Já vai dando saudade, né? Já vai dando saudade. Oh. Falei dessa peça nova que a gente conseguiu, original. Essa peça aqui, ó. Essa. Um tubo só assim, ó. Tava difícil de achar. A que é com dois tubos, que é da Garbosa. Tava fácil. Essa tava difícil. Eu consegui o original. Olha ela aí, ó. Essa com a conexão, a derivação. A derivação aqui, ó. Bomba injetora. A bomba injetora foi feita, bico foi feito. Olha aí. Superaquecimento, né, senhoras e senhores? Superaquecimento complica todo o meio de campo. Eu já falei do coletor de admissão. Quem lembra que esse coletor de admissão tava soldado no tubo do motor? O tubo do motor é aquela peça ali, ó. Que também tá. É nova. Então, agora, olha aí. Agora, vamos fazer o que? Vamos partir, vamos montar o veículo, claro, dar partida. Aí vamos fazer a partida de emperequetamento. A baba de águia. Aquela baba de águia profunda. Aquela baba de águia. Bem com gagarejo de Listerine. Sensacional, né, senhoras e senhores? É isso aí. Show de bola. Eu vou falar pra vocês, senhoras e senhores. O caminhonete que eu acho top demais é essa SW4 modelo garboso. É lindo demais, gente. O desenho dela, esse desenho quadrado, é massa demais. Eu sou fã dessa caminhonete aqui. E, como eu falei pra vocês, eu tô na captura de uma mosca branca, de olho azul, mini saia e asa cromada e antena fosforescente. Eu quero achar uma caminhonete desse ano do Bastille, 93, pra ser mais exato. Quem arrisca me... Por que que eu quero a 93? Quem poderia arriscar? Eu vou dar uma dica. Dia dos namorados. Vamos ver quem vai acertar com a dica que eu falei. Dia dos namorados. Eu quero achar a 93 vermelha diesel com menos de... Na faixa de 50 mil quilômetros. Certo? Único dono, originalíssima, banco de pano, tudo original. Beleza? E aqui do Bastille é o seguinte, ó. Vocês já viram a lei do serviço do tanque. A SW4 japonesa, ela tem aqui uma proteção bem aqui, ó. Que é essa proteção aqui, ó. Vai bem ali, ó. A gente tira pra botar o suporte do amortecedor, né? Do elevador. Esse suporte aqui, ó. Aprendi a fazer na concessionária. Era assim, na concessionária. Obviamente, eu trouxe o... Eu fiz um protótipo e trouxe pra mim, né? Usar aqui. E aí a gente fez o quê? Pintou ele de prata. Olha como é que foi esse talho. Vai dar um... Vai dar um... Tchan! Na camionete. Aqui atrás agora. Beleza? Então estamos na parte de emperequetamento. É dois, um em cada lado. É a parte de emperequetamento que eu estou fazendo. Montando a frente da camionete. Olha aí. Correias novas. Correias. Hélice. Polias. Olha só. Fazendo essa montagem aqui. Eu iria... Eu iria... Vocês sabem o quê? Eu iria mostrar pra vocês o... Ah! A outra peça aqui também já pintada, ó. Eu iria mostrar pra vocês a melodia, certo? Então vamos mostrar a melodia. Eu falei, não. Não vou mostrar a melodia, não. A melodia nós vamos escutar só com o motor. Só com o motor. Só na hora que a gente for dar partida do motor. Beleza? Vocês vão ficar esperando essa melodia. Para muitos, a melhor melodia de motores a diesel. Cilindro de embreagem também. Original. Olha ele aí. Aí sim. Na verdade, aí sim. É pra dar um original. Se você olhar o modelo Garboso, Você vê que é esse rodinho aí. Esse salmão. Dessa maneira. Sensacional. E aí, vamos fazer o seguinte. Vamos... Vamos terminar ela. E eu pretendo... A do Bastille. A do Bastille. E a Geralda, que tá ali. Geralda tá com o câmbio pronto. Você vai mostrar o câmbio dela? Vamos mostrar o câmbio da Geralda. Vamos lá ver o câmbio da Geralda. Vamos lá ver o câmbio da Geralda. Eduardo, você tá bom, meu amigo? Vou mostrar pra você o câmbio da Geralda aqui agora. Olha aqui. Aqui tá o motor da Geralda. Montando. Olha aí. Eduardo. Coxinha original. Montado. Esse aqui é o motor da Geralda. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Tá montando. E aqui o câmbio da Geralda. Então, esse monte de caixa, essa bagunça. Eu sou o Chapunildo. E eu tô reparando isso. Não tô olhando essa montagem aqui. Não tô olhando isso aqui. Tô olhando essas caixas. Muito bem. Olha aqui. O novo móvel. O arsenal da águia. Olha o arsenal aqui, ó. Olha aí. O novo arsenal. Tá aqui, ó. Tá acabando de montar ele. Colocando tudo. A gente tem que tirar tudo que tava naquelas prateleiras improvisadas aí. Colocar aqui nas bancadas e vamos voltar pra lá. Então, o arsenal da águia tá pronto aí. Tá finalizando. O manual de montagem do motor. Show de bola, né? Hã? Gostou aí, Gostou aí, Mário Eduardo? O motor e câmbio. Só isso. Então, a Geralda tá ali. Já vamos colocar daqui também os dias. Já vamos pôr. Ela já vai entrar aqui. Sai do Bastille. E entra a Geraldona. Aí, o que eu tava falando das duas. Essas duas caminhonetes, eu pretendo fazer um giro, um tirão de mil quilômetros. E aí, o ordem é o quê? Eu vou lá em Puiabá. Vou lá em Puiabá. Com uma, depois vou com a outra. 500 vai, 500 vem. Vou lá em Puiabá, aproveito a bota da cabineira e volto com elas. Eu passo o final de semana lá. Sendo aqui na sexta. Chego lá sexta, feira de tarde. Sábado, domingo, volto segunda de manhã. Tô pensando em fazer isso. E aí, o teste das duas. Mil quilômetros. Vamos fazer um pré-teste aqui. E depois a gente faz o teste rodoviário. Como tem que ser. Porque as duas vão ser caminhonetes de viagem. Então, vamos já fazer uma viagem com elas para sair daqui. Chique show. Nota 10. E neste. E agora, vamos começar o momento mais esperado da semana. Pergunte ao mecânico Netão e ao perito. Miggy. Para nós, para nós, para nós, para nós, para nós, alegria. Grande momento. Mais um vídeo de sabadão. E com ele pergunte ao perito Miggy e ao mecânico Netão. Senhoras e senhores, o vídeo de sabadão passado foi épico, não foi? Cada pergunta respondida é sensacional. Ao longo dessa semana, eu fiz os cortes com as melhores perguntas. E ficou bom, né? Ficou show de bola, não ficou? Muito bem. Vamos começar o agarrado na orinha, que a gente precisa sair. Curso para o braço. Hoje, dia 17 de abril de 2024. Pesquisa aí. Quem era a celebridade que estava aqui em Sinop hoje? Pesquisa aí. Vamos começar com eles. Aquela turma das trevas. Os Malvindos. Vocês conhecem o personagem Gastão, da Disney? Ele é um dos sobrinhos do Tio Patinhas, primo do Donald. Conhece ele? Ele é reconhecido por ser incrivelmente sortudo. E hoje nós temos alguns sortudos aqui, que vocês verão. Dois sortudos. Eu sofri dois bem-vindos sortudos, rapaz. Ô povo sortudo esse. O Gastão, para quem não conhece, ele nunca trabalhou na vida. Aliás, ele trabalhou uma vez na vida e foi muito humilhado nesse trabalho. E ele tem uma moeda da sorte. E tudo que ele precisa, ele só sai na rua e as coisas vão caindo na frente dele. O que ele precisa, as coisas caem na frente dele. Então temos aqui os Malvindos Gastões. O Peloídeo falou assim, olha só. Eu tenho um L200 Outdoor HTE, ano 2007. Está com 194 mil. Nunca deu problema, nunca esquentou. Você está mentindo, que eu sei. Você está mentindo. Você está mentindo. Eu não acredito. Essa que ele descreveu é a pior de todas. É a pior de todas. É essa aí. Talvez seja um grande cuidador de quebronete. Mas são os amantes de 456. Eu não sei, gente. Por que as pessoas ficam com essa defensoria, cara? Uma defensoria de 456. Meu Deus do céu. Hilux é a melhor eu sei disso. O problema é que uma Hilux de brinquedo caiu na minha cabeça quando eu tinha 7 anos. Daí eu fiquei com medo. E outra. Motor 4D56 é uma carniça. Hilux forever. Triton nunca mais. Mais um, mais um, mais um. Tenho um lift de 2 polegadas na minha Hilux e espaçador de roda de 38 milímetros com pneus 285 7017. Ficou bem grande e não notei mudança de conforto e achei mais estável. Também já tive rejei nessa mesma configuração e nada de problema. O que acaba de dizer? Foi uma das coisas mais idiotas que já ouvi. Em nenhum momento de sua dissertação incoerente, o senhor chegou perto do que pudesse ser considerado um pensamento racional. Todos neste salão estão mais burros por terem escutado isso. Você joga de lá pra cá, de lá pra lá, pra poder capturar isso. Gente, o cara... Então você não tem nenhum... Você não sabe o que é caminhonete. Você falou isso de uma maneira bravatosa, arrogante. Cara, você não sabe caminhonete. Você desgranhar uma caminhonete dessa maneira aí e falar que não viu diferença em conforto, só pra subir na caminhonete. Você sabe o que a rádio patroa fala pra subir numa caminhonete erguida, né? Sabe o que ela fala, né? Não adianta me trazer flores. Eu não vou andar pendurada nessa coisa horrorosa erguida. Então, você não notou nada, cara? Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Era no Playstation isso aí? Foi no Playstation? Foi naqueles jogos de... Ali, é isso? Não foi na vida real não, né? Carlos C. Olá, Detão. Existe algum modo de erguer a S10 sem comprometer a segurança? Apenas uma polegada? A minha é uma Flex 2022 4x4 automática. Senhoras e senhores, primeiro vamos falar de medidas. Uma polegada é por volta de 25 milímetros. Por volta de... Não disse que é exatamente 25 milímetros. Portanto, 2 centímetros e meio. A gente coloca aqui justamente isso nas caminhonetes. Entre 2 e 2 centímetros e meio depende do gosto do cliente. Via de rega, 2 centímetros. 2 centímetros de cálcio em caminhonete não dá problema. Nunca tivemos problemas com 2 centímetros de cálcio. Passou disso, aí, meu amigo, o longo é seu. Beleza, Carlos C? Danilo. Letão, como regula o esguiço de água do Parabriso da Reluque 2023? Eu tenho uma que está jogando água só no teto. Já tentei de tudo e não consegui. Me ajuda, Letão. Grande abraço. Danilo, eu tenho a resposta para isso, cara. Nossa, mas ela vale o ouro, hein? Você pode não dar um pique comigo aí, né? Você já tentou de tudo. Eu não sei se você já tentou. Pega um fio. Fio elétrico. Qualquer fio elétrico. Ele é composto por várias perninhas de fio ali dentro, não é isso? Tem aquele sólido que é uma pernona só mais grossa. E tem aquele outro que é a perninha fininha. Pega esse da perninha fininha. Certo? Você pega um pedacinho bom assim, descasca ele um tanto e separa uma das perninhas, só uma das perninhas. Aí você enfia ela dentro do... Segurando pelo fio, né? Para não soltar lá dentro. E você tenta, com ela, puxar. Você enfia ela um pouquinho dentro, limpa ali e puxa com a perninha do fio encaixada assim. Você puxa um pouquinho para baixo ali o biquinho injetor. Entendeu? Com a perninha do fio. Não com o fio inteiro. Você pega o fio, desenrola ele, descabela ele, vai subir uma perninha do cabrinho ali. Aí você vai, fia ela dentro do guiche e puxa para baixo. Tranquilo? Apareceu mais um no canal, mais um personagem. E eu vou falar para vocês aqui. Uma enquete agora, uma enquete agora. Vai lá. Olha o nome do cara. Hilukeiro inconformado. Ele falou assim, Hilux nunca mais. Hilux nunca mais. E ele colocou justamente a foto que o Dinos usa no perfil do Dinos. Daquela Triton. Agora o Dinos mudou a foto. Mas antigamente era essa Triton no barro aí. Aí eu falei assim, valendo 5 reais. Será que é o Dinos verdadeiro ou falso? Quem acha que é o Dinos aí? Escreve aí nos comentários. Dinos inconformado. O Hilukeiro inconformado sou eu mesmo. Eu queria comprar uma Hilux, mas estou com vergonha de falar. Jaime Ramos. Netão, você recomenda a troca do filtro de combustível e da Hilux a cada 5 mil quilômetros? Tem uma SW4 ano 12 e 13 e ela tem um outro filtro de combustível em metal. Não sei o nome. É um pré-filtro? Qual seria a quilometragem de troca do mesmo? Um abraço. Jaime Campos de Goitacazes. Jaime Campos de Goitacazes, Rio de Janeiro. Ô Jaime, sim. Recomendamos a troca desse filtro aí junto com o filtro de combustível a cada 5 mil quilômetros. Tranquilo? Os dois. O único filtro de combustível que tem uma maior durabilidade é o filtro pressurizado da Hilux, que demanda um monte de obra muito maior. Que inclusive a troca nem preconizou a troca. Eu vou até pesquisar para ver se a troca já tem uma quilometragem específica de troca. O pressurizado de um Hilux de 2016 e diante gira em torno de entre 50 e 80 mil, dependendo do uso da caminhonete, o combustível que ela abasteceu. Mas falando da sua caminhonete de 2015, sim, tem que trocar os dois filtros. Troque os dois, cara. Troque os dois. Vídeo! Jonathan Osken. Se fosse um Hilux japonês, 96. Igual um rapaz que tem outro canal, comprou. Lógico que é para ele... Lógico que para ele é bom, porque vai criar conteúdo. Mas para uma pessoa que é apenas entusiasta, entende o barco de mecânica, valia a pena. Até que ponto? Jonathan, cara, eu vi o pessoal falando dessa caminhonete se recuperada. Eu fui pensando na internet. A Hilux abandonada e recuperada. Achei já o canal. É uma 4x2, não é isso? Está bem amuadinha num canto assim. E pelo que eu vi, é uma 4x2. Eu não assisti os vídeos inteiramente. Eu fui ver qual caminhonete que era. Você matou a charada, cara. Para criar um dono de conteúdo... Cara, essa caminhonete vai vir girar com tudo esse canal, sei lá, 50 vídeos. Para uma pessoa que vai usar de maneira racional, não vale a pena. Mas vamos lá. Você tem um sonho de ter uma caminhonete, cara? Corre atrás do seu sonho. Não importa o preço, cara. A gente trabalha para quê? Como eu já falei para vocês. Se a gente for levar a nossa vida na base do compensa e não compensa, você acaba passando mal. Porque, na verdade, nem comer não vale a pena. Porque a comida vira pira bosta, pô. Joga fora. Nada vale a pena. No final das contas, nada vale a pena. Certo? Então, o que vale a pena é aquilo que te faz feliz, cara. É aprovado por Deus? Você pode dar glória a Deus por isso? O que você está fazendo depois da glória a Deus? Você quer... Você sonha em fazer como esses programas de TV, esses filmes, aquela história. O cara pega um carro abandonado e levanta ele, como fala. Cara, corre atrás. Vale a pena. Não vai... O dinheiro é para quê? Não é para isso. Morreu... Essa semana morreu um empresário famoso, esse nome aqui. 48 anos. Eu estou com 47, o cara não tem 48. Não é mais novo que eu do coração. Famoso, tinha um F-150 dessas V8, morreu. Desde casa, no coração. E aí? E aí, tio? Não leve a sua vida baseada no dinheiro. Não leve... Não tem os parâmetros baseados em dinheiro. Mas, se for para você pegar e pôr o carro para trabalhar, tem que ser o carro rodando. Aí não compensa. Certo? Agora, se for um sonho que você quer ter, você quer ter uma realização pessoal e pegar uma caminheta abandonada e botar ela para rodar, cara, vai. Não interessa quanto vai ficar. É o seu sonho. Viva o seu sonho. Viva um sonho. Beleza? A única pessoa que eu respeito aqui, quando fala que 456 é bom, é o Leandro Matzebacca. Só ele. Ele falou assim, oi, tudo bem? Estranho. A minha Luzia 98, como pode ser, eu quando viajo com ela, eu coloco até 110 e às vezes 120. Nunca esquentou. E já tenho a minha há 10 anos. Então, ela é um carro inédito e especial de caminheta 2.5 a diesel. Eu já fiz ultrapassagem colocando 145 e nunca deu problema. O motor dela, nunca deu problema e o motor dela já está com 320 mil kg rodados. Um abração para vocês. A do Matzebacca, que é a 98, a quadradinha, aquela primeira geração ali quando transicionou de japonesa para o Brasil. Ou seja, uma qualidade muito boa, que é, digamos que seria a japonesa da Mitsubishi, seria essa desse ano aí. Então, cara, a do Matzebacca eu acredito. Agora, esses outros caras falarem de L200HP de 2007, a pior, 2005, 2006, 2007, 2008 até 2011, são as piores. Na minha opinião, são as piores. Então, eu não acredito. Agora, o Matzebacca eu não acredito. Leide Mario Marcelino. Boa noite, Netão. Eu tenho... Eu mandei fazer o motor completo da Miralux SRV 2004. Já faz um ano. Agora ela está com muita pressão no radiador. Já fiz o teste de cabeçote com uma garrafa de água. Não borbulha. Troquei válvula, termostática, radiador novo. O que pode ser? Moro em São Paulo, no sítio. Meu nome é Francisco. Francisco ou Leidmar? Você precisa me ajudar? Fiquei muito grato. Sou seu admirador, fã do seu bom trabalho. Boa noite, meu irmão. Leidmar. Francisco, aliás. Francisco. Você fez o motor há um ano e já trocou tudo. Cara, a primeira coisa é tirar a válvula termostática fora. Você não vai andar sem ela. Continuou. Esse cabeçote. Quando você fez o motor, você colocou o cabeçote novo ou recondicionado? Pode ser o cabeçote recondicionado. É o que acontece em muitos caminhoneses. Você faz um serviço, o cabeçote recondicionado, ele meio que esconde o defeito. E vai fazer o defeito acontecer em determinadas situações. Aí que está o x da questão. A vez você se engana, o cabeçote recondicionado. Certo? A válvula termostática é original, é paralela. Eu tiraria a válvula termostática. O radiador, você já mandou testar ele novamente? Porque o radiador, ele pode, às vezes, a sujeira do bloco, como você fez no motor, solta a sujeira do bloco e para no radiador mesmo, sendo novo. Você já pode fazer um teste de envariatamento nele, ver como é que está a parte de colmeia. Certo? E por fim, se não for nada disso, uma junta de má qualidade. Se você botou uma junta de má qualidade, também pode ser ela que deu problema no seu carro, no seu caminhonete. Junta do cabeçote, beleza? Cabeçote, ô Francisco, não tem o que procurar. Não tem o que procurar em turbina, em bomba. Não, não tem, cara. É radiador, válvula termostática e junta de cabeçote. E se for radiador, quando você for recondicionado, eu tenho quase certeza que é ele. Tranquilo? Marcelo Augusto, bom dia, Netão. Uma dúvida. Me falaram que a suspensão, que é 2 polegadas maior, a bandeira superior fica muito para cima e que vai causar estrangulamento das buchas. Alguns falam que tem que colocar a bandeira e colocar uma já feita sob medida para suspensar 2 polegadas a mais. De altura e ficar no ângulo correto. Para não forçar as buchas. Procede isso desde já. Obrigado, Marcelo. Não sei se você assistiu o vídeo da S10 essa semana. Este vídeo aqui. Esse vídeo aí, onde eu mostro que um kit absurdo demais, ele rachou as boas bandeiras. Sim, 2 polegadas, na minha opinião, é muito. O que ele trouxe esse kit de suspensão, eu vou botar aqui na SW4. É muito, certo? Eu colocaria 2. 2 polegadas, 2 centímetros, no caso 2 centímetros, vai que é uma beleza. Tranquilo? Existem vários recursos para ajudar na bandeira. Essa S10, por exemplo, tinha um calço no pivô. Eles dizem que aquele calço no pivô é justamente para subir a bandeira e não rasgar. Não adiantou. Rasgou a bandeira. Então, de qualquer maneira, tem que... Eu acho que é muito, cara. 2 polegadas é muito. Porque 2 polegadas serão 5 centímetros, às vezes. 2 polegadas é 5 centímetros. É muito. É muito. Tudo isso? Ainda falando para você, aqui nesse canal, aqui a gente colocou um vídeo de Tacoma no Railux. O cara colocou um calço, colocou um pivô de Tacoma. Pivô de Tacoma. Ele é mais alto e a bandeira fica mais... Ajuda na bandeira. Aquela Railux nunca deu problema de... Se fosse a suspensão. Não, claro. Deu problema de pivô. Essas coisas já chegou aí. Outros problemas. Mas nunca rasgou a bandeira dela. Pelo menos. É verdade. Renato Popp. Aquela conversão à direita, diante do sinal vermelho, é permitida desde abril de 21, segundo a lei 14071 barra 20. Olha aí, seu Deus. Estava gravando um vídeo, né? E eu parei o semáforo e uma pessoa veio e me atrapassou pela direita. Olha o Renato Popp trazendo aqui essa informação importantíssima de que é permitido. Portanto, meu amigo, se atravessou, está ok, estamos juntos. Você não cometeu multa nenhuma. Mas a gente tem que aprender essas coisas, né, gente? A gente precisa aprender essas coisas. A gente não pode ir. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu ouvi falar. Inclusive, acho que foi lá no grupo BDA 4.4. Eu ouvi falar lá que... De... De algo assim. Então pode, tá? Então, bom saber. Eu prefiro, às vezes, ter cuidado com isso, né? Que está todo parado ali no semáforo. Ninguém está esperando um carro em movimento. Tem que ter muita cautela para... Para fazer esse tipo de ultrapassagem aí. Mesmo permitido da lei. Muita cautela. Porque quando o seminal está vermelho, gente, está todo mundo... Tendo em mente que todos os carros estão parados. Ainda pouco passa um carro fundo à direita. Alguém vai descer. Certo? Alguém desce ali. O passageiro vai descer. Fala, não, vou ficar aqui e tal. Alguma coisa. Cuidado, cuidado. Regis Couto. Salvo engano, eu nunca vi um vídeo no canal de algum veículo com problema de combustível que usava a aditivação no combustível. Salvo problemas externos como o da garbosa que estava com o bocal do tanque furado. Seja gasolina, álcool, flex ou diesel. Sempre vou fazer a aditivação dos meus veículos. Parabéns, Regis Couto. Parabéns, Regis Couto. Olha que observação importante que eu não tinha feito ainda, hein? E o resto dos feitos aqui. Sabe, senhores, eu não estou me lembrando de veículo que usava aditivo com problema de combustível. Alguém lembra de algum aí? Ou aí na sua cidade, um vizinho, um parente, alguém, teve problema de combustível mesmo estando aditivado? Eu acredito que não. Então, não é uma prova, mas é uma evidência da eficácia dos combustíveis, do aditivo do combustível. Beleza? É uma prova de eficácia. Tranquilamente, uma prova de eficácia. Beleza? Rona de Barreto, Netão, quando está com o bloqueio do diferencial ligado ao SW4, existe problema de fazer curva? Obrigado. Cara, eu não aconselho. Na verdade, senhoras e senhores, o uso 4x4 é um recurso para o veículo sair de situações adversas de terreno. Em situação adversa de terreno, você não anda correndo. E muito tempo fazendo curva. Você pode fazer curva? Sim, pode. Mesmo com o carro 4x4, o ideal é andar em linha reta. Até o 4x4 normal. O 4x4 bloqueado, aí é imprescindível você andar em linha reta. Tem que andar em linha reta, certo? Dá para fazer uma curva, uma queda de nível, uma coisa, claro que dá, gente. Mas a regra para poupar de desgastes desnecessários do sistema 4x4, até mesmo no 4x4, você anda em linha reta. Tem que fazer curva? Faça. Evite, mas faça. Você não vai ficar para o lado porque a terreno não vai fazer curva, não. Meu amigo, bloqueou. Tem que fazer uma curva, uma inclinação para algum dos lados. Faça. Não existe problema. Não existe problema sobre isso. O que eu digo é ficar fazendo curva para o carro bloqueado. Gente, olha o nome do sistema. Bloqueado. As duas rodas estão tracionando ao mesmo tempo. Não tem como diferenciar fazer curva porque está bloqueado. Vai fazer, mas vai forçar desnecessariamente. Portanto, use de maneira cometida, use de maneira precavida, com cautela e não força. Eu não consigo. Bloqueou, reduzido. O reduzido também, pois é reduzido. Põe linha reta aqui e vai. Pronto. Chegou no obstáculo, já ensinei para vocês. Tem obstáculo. Você sabe que tem obstáculo à frente ali. Então você não espera chegar no obstáculo para ligar o 4x4. Vou ligar o 4x4 antes e já entra, porque não é traçado e passa. Chegou no mesmo obstáculo, a primeira vez que começou a ficar, você manda o bloqueio. Pá. Bloqueou, não ficou? Você manda o bloqueio, não manda a redução. Aliás, manda o bloqueio. Bloqueia. Pá. Bloqueou, não ficou? Ficou, está ficando? Aí é a redução. Aí, meu amigo, sobe até em qualquer um. Ou arranca tudo fora, sobe em qualquer um. Beleza? Então, nessa ordem, eu diria para você sair de um obstáculo. 4x4 primeiro, na sequência bloqueio, por fim a redução. Porque a redução é para fazer força. É para você transpor um obstáculo em subida. E o 4x4, o futebol ideal é o 4x4 e o bloqueio. Tasso Soares, Pajeiro Esporte, HPE, comprada a zero. Traumativo. Traumativo. Botou para 10, 36. Traumatizou o nosso escrito. Senhoras e senhores, está vendo o que eu falei aqui agora? A regra. Toda regra tem sua exceção. Mas todas as vezes que você vai opinar por um produto, veículo, carro, situação, ou você vai tomar uma decisão, você tem que tomar a decisão em cima da regra e não da exceção. Nunca trabalhe com a exceção. Sempre com a regra. Quando eu converso. Sempre com a regra, entendeu? Nunca trabalhe. Se você for administrar a sua vida ou ele vai ser baseada na exceção, você vai ter sérios problemas que vão te complicar. Vão te complicar. Gente, motor HP, como eu falei para vocês, os 91 quadradinhos, ele é um quadradinho, também esquenta, mas existem casos, como o do Leandro Matembarca, que não esquenta. Verdade. E ele tem uma camionete a 320 mil quilômetros, que não dá dor de cabeça. Verdade, é uma boa camionete, é quadradinha. Não é ruim. Mas a tal da HP Sport, meu amigo ali, é bomba relógio, é questão de tempo para te comer o seu juiz e te deixar na mão. É questão de tempo. Portanto, senhoras e senhores, eu não aconselho de jeito nenhum, não me fale de kit gelo, não me fale de desligar a água da turbina, não me fale de radiador mais largo, não me fale de colocar vento em elétrica. Gente, por que você vai comprar um veículo que precisa de tanta anarquia para funcionar razoavelmente mal? Porque eu não falo elétrico. Pelo amor de Deus. Valdir Menardi. Valdir Menardi, não troca garbosa numa D20. Não troca garbosa numa D20. Não faça isso! Não faça isso! Ele falou assim. Pergunte-me a candidata, na opinião do senhor, fazer a substituição dos dois cardãs traseiros por um único cardã, eliminando assim uma cruzeta e o mancal de rolamento central, colocando um cardã direto diferencial até o campo, se ele é melhor ou pior. Muito obrigado pela atenção. O que é que você quer fazer a articulação? O que é que você quer fazer o cardã? O que é que você quer fazer a articulação? E, como você sabe que eu sou puritano E eu prefiro a caminhonete sempre original Certo? Eu prefiro sempre original Eu não tiraria o relamento Coloca o relamento de marca boa Coloca uma cruzeta E mantém a originalidade da caminhonete É sempre melhor Sempre melhor E se for da sua Mais importante ainda Tem que manter a originalidade Beleza? Então, eu diria pra você Sabe o que eu diria pra você De tirar o cardan? Não faça isso! Não faça isso! E vamos encerrar com ele mesmo Quem? 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 WI-L-E-4-10-56 Esse é o perício Me Ele falou assim WI-L-E-9-87 Mesmo mostrando em vídeo A necessidade dessa troca Do óleo diferencial dianteiro E o cliente não querer É pra acabar Desses que ficar na mão dos mexendo suínos Não reclama O cara é de onde o caminhonete desce Valorem Tá negando a troca dessas Tchau! Gente, vamos falar a verdade Existem pessoas que a gente mostra E fica com essa Não, eu liguei na concessionária E falou pra ficar com 100 mil Segundo o cliente Eu falei O quê? 100 mil, cara? O óleo tá podre Eu não vou voltar Essa hora pra ver Não vou voltar Não vou voltar Gente, imagina a seguinte situação A gente mexeu na suspensão No ojo dianteiro da caminhonete Nas bandeiras Aquele óleo cheio de água ali Podre e tal Esse diferencial dá qualquer tipo de problema Ronco, trava, cai Enfim Faz alguma coisa De quem seria a culpa? Ó, vocês mexeram aí Travou o diferencial Ó, vocês mexeram aí O diferencial dele ficou roncando Ó, vocês mexeram aí A caminhonete tá com barulho Ó, ela tá com água Não, e por que vocês não viram então? Então, é complicado Se a pessoa não tiver Uma mente aberta E entender Que aquilo que a gente fez É muito melhor pra ela Vai dar essas Estrou água aí Como diz o ditado Beleza? Dá essas estrou água aí Então, realmente É pra cair os braços Mesmo É tchó mesmo Beleza? Vamos encerrar? Beleza, senhoras e senhores Então, como eu falei pra vocês Hoje É hoje Tem uma pessoa na cidade Quem será? Quem será? Quem será? Pesquisei Fui lá agora de tarde Então, você tirou foto Tirei Mas não vou postar a foto Deixa aqui Ou vou postar Não, não vou não Mas, enfim Vamos lá Vamos lá Vamos falar com o Miguel No ouvido Quem que é o O que é? Você quer ir, né? O que é o senhoras e senhores? Vamos encerrar? É o que é o senhoras e senhores? É o que é o senhoras e senhores? É o que é o super final Tão gostoso você estar em casa A peça do carro que você está esperando Chega no Correio entregando ali No Mercado Livre De qualquer lugar que seja É tão gostoso, gente Mas é tão gostoso Então É uma satisfação muito grande É um hobby mesmo É um passeio, gente É uma terapia, eu diria Se você gosta Cara, se você gosta Eu achei uma 4x2 cabine estendida Ali a gasolina Preta pra comprar Mas não deu negócio Eu ia comprar ela abandonada Eu ia comprar Pra gente postar ela aí E fazendo Mas eu estou agora Em busca daquela De uma vermelha Que eu vi Eu estou te avisando até agora Por que eu não comprei aquela vermelha? Ele gostou Por que eu não comprei, gente? Fala pra mim Estava à venda no OLX Tem uns 3 anos atrás Cabine estendida Gasolina Se eu não me engano Estava 33 mil reais Preta a camionete Por que eu não comprei? Agora já foi Não comprei Se ela aparecer novamente Anunciada Vamos ver se a gente compra, tá? Eu quero comprar Uma Hilux cabine Cabine Como eu falei durante o vídeo, né? A SW4 93 Você viu essa frente Da foto Vou botar a foto novamente Olha a foto aí Está vendo essa grade Controlada na frente Eu acho tão linda Essa grade, cara Tão linda E se eu comprar ela Essa grade Se eu não me engano Tem na Bolívia Quem lembra do Do saudoso José O primeiro cara Que trouxe uma caminheta O caminho de verdade Compostela Incademente faleceu, né? Uma infecção Estou macal Ele achou lá na Bolívia Pra mim Mas não dava pra mandar Ele é missionário lá, né? Ele é missionário lá na Bolívia E ele falou É até essa aqui Que você quer colocar na garbosa? Eu falei Essa aí Então eu vou uma hora Mandando por aí Se eu comprar uma W493 Vamos lá Mosca branca Olho azul Asa cromada Antena fosforescente Mini saia Mosca branca não Mosca vermelha Tem que ser uma vermelha Diesel Com 50 mil quilômetros rodado É essa que eu quero Beleza? Tá aparecendo uma Zair Apareceu O James White Mandou uma 99 preta Vai aparecendo E você sabe Que o Big Data Que a gente fala uma coisa Que ele escuta E te diga depois? Esse é o artista dele Encerremos? Encerremos Águia Automecânica Apareceu o quadro Respeito com você Respeito Força Não 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 Sena pós-crédito Diferente Essa aqui É a sala da Rádio Patroa Eu falei pra ela Ela falou Eu quero botar Aquelas caricaturas Na parede Eu falei Que boa Na moldura Ela foi lá Colocou na moldura E olha aí Essas caricaturas Aqui eu fiz lá em Itapema Final do ano De 2022 Cara Olha lá 29 do 12 de 22 Aí tinha um rapaz Lá No shopping Lá No Rússi Rússi Que ele fez Essas caricaturas Aí ó Ficou legal pra caramba Só a Dota 10 Né Eu falei Ah A cena pós-crédito Vai ser Mostrando pra vocês Aqui ó Da Rádio Patroa Aqui ó Esse aqui é o escritório Da oficina Pra quem não conhece Você já conhece O escritório da oficina Né Tem essa águia Com a bandeira militar Do Japão E aqui é a sala Do Shonetango Olha aí Olha que beleza Apresentar pra quem não conhece Os bonés que eu uso Durante as filmagens Eles ficam aqui ó Eu com 10 anos E essa aqui é a foto Do crachá da Orion E ali no casamento Então é isso Senhoras e senhores Foto do pensador A estátua do pensador Esse cooler Da Ripsol aqui Eu tô querendo dar De presente pra alguém Mas quem que vai pagar O frete Olha lá Azeite de oração Azeite de unção E é isso aí Beleza Olha o que eu ganhei Da caiava Um par de luvas Personalizados Olha aí Nossa Sensacional É isso aí Senhoras e senhores Beleza